Queria que partilhassem connosco como é que foi, há quanto tempo também que começaram, que conheceram os adesivos e começaram a usar e como é que tem sido estes meses? Conta lá a gente. Então é assim, nós cá em casa já estamos quase todos rendidos aos adesivos. Começamos, começou pelo meu marido, que na altura estava com um problema, não é bem um problema de saúde, porque felizmente somos todos saudáveis, mas ele teve um problema de visão, de vista. Uma operação aos olhos correu mal e, portanto, ele foi o primeiro a utilizar os adesivos. Pronto, e ele começou logo a sentir, em termos de noites bem dormidas, eu até acho que ele retunava menos e tudo. Não sei se isso é possível, mas eu notei que ele passou a dormir mais fossogado. Eu notei isso também no Mário, eu notei isso na altura que eu perguntei ao Mário, é verdade, tu tens de ressonar ultimamente, é que eu não tenho tua vida ressonar, não sabia se era eu que estava a dormir tão profundamente, se era eu que tinha deixado de ressonar, mas o que é sério é que ele também começou a ressonar muito menos, é verdade. Eu acho que ele começou a dormir mais sossegado, uma noite mais calma e, portanto, logo aí, como a Carla estava a dizer, ele ficou logo com mais energia, passou logo a andar mais bem disposto. E em relação à visão, nós achamos o problema da visão, pronto, ele teve azar porque a operação não correu tão bem como costuma correr, na maior parte dos casos, e ele ficou com um problema de tensão ocular muito elevada. E desde que começou a usar o adesivo, nós achamos que também ajudou a estabilizar a pressão ocular. Pronto, também ficou ótimo, ele já está a usar aí há uns 4 meses, pelo menos. Eu já tinha sido operada, tinha feito 3 operações, e nessas 3 operações ainda não usava o adesivo, e na última operação começou a usar 3 dias, 3, 2 dias antes da operação, e o que é certo é que a recuperação foi como nenhuma outra operação que ele tinha feito antes. Nas outras operações o olho estava, via-se mesmo qualquer pessoa, via que ele tinha alguma coisa no olho, e essa última operação que ele fez, teve uma recuperação quase... Foi, 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 quase, teve uma recuperação do bem-estar, não é? Porque no fundo o olho é uma coisa muito frágil, e eles andaram a mexer, e ao fim de tantas vezes ele estava com o olho muito frágil, muito fragilizado. E nós achamos que o adesivo teve ali alguma intervenção, porque realmente depois, desta última vez, as coisas correram muito melhor. Entretanto também, ele também olha, também nota que o cabelo dele está a crescer, ele tem aquela carequinha, já tem 70 anos, tem aqui aquela carequinha no alto da cabeça, e agora às vezes anda lá com a mão e diz assim, mas anda cá ver, eu acho que já tenho aqui, e já não está isto tão lisinho, e realmente é engraçado, porque estou-lhe a nascer cabelos pretos, no meio do sítio que antes era mesmo uma carequinha lisinha. E portanto, andamos sempre a tirar as fotografias à carequinha para ver como é que aquilo evolui. Entretanto, também, depois da minha sogra também já começou a tomar o adesivo, nós não temos assim, acho que fomos mais atrás da prevenção, porque felizmente na família não temos ninguém com grandes doenças, não somos, não superemos de doenças chatas, felizmente. E portanto, a minha sogra foi um bocado cética, ela dizia, ah, não, não preciso disso e não sei o quê. Mas o que é certo é que a Sipa lá a convenceu, e ela lá começou a utilizar, e nota-se do ânimo dela, que ela é uma senhora já com 86 anos, vive sozinha, guia, e tem uma cadelinha, vai passear a cadelinha às 8 da manhã, e ela diz, olha, eu não sei, acho que comecei a dormir tão bem, que acordo bem disposta, satisfeita, salto da cama, eu às vezes digo, olha, mas tão cedo, vai para a rua tão cedo. Mas ela tem imensa energia, não sei, e pronto, só isso já é bom, anda muito bem disposta, e pronto, e ela está a tomar aí há dois meses, portanto, pelo menos, já está há mais, e nós perguntamos, então, pode-lhe dizer, sim, sim, não me esquece, não me esquece. Depois tem sempre cumprido, é engraçado. Eu, com a Filipe também, interessante, também teve um problema, também começou a usar, ela, já pode dizer? Já usava há mais tempo, mais ou menos também há dois meses, e o que eu notei realmente foi na questão da energia, no meu dia-a-dia já não tinha aqueles breakdowns que tínhamos, tipo, a meio do dia, almoçava ou lanchava e dava-me aquela moleza, não, a partir do momento que comecei a usar os adesivos, senti-me com muito mais energia no meu dia-a-dia, ainda por cima eu monto a cavalo, por isso fez-me imensa diferença, mesmo nas dores musculares e ainda a capacidade de recuperação ajudou-me imenso. Mais recentemente, há duas semanas, levei um coice na perna e comecei a pôr o adesivo próximo do hematoma, porque não parti nada, graças a Deus, mas criou um hematoma bastante grande e até um durão no músculo e sentia tipo um músculo preso, que não conseguia mexer a perna e era o normal do hematoma. E comecei a pôr o adesivo mesmo no centro do hematoma e notei que a nível, quer das dores, quer do tamanho do hematoma, ajudou-me substancialmente. Obrigada, obrigada Mafalda, obrigada Filipe pelo vosso sustento, muito resultado, adorei ouvir-vos, já tínhamos falado também, mas gostei muito de saber as pormenores de todos. Obrigada então, até já, por o vosso sustento. Obrigada, obrigada. Então, eu vou ver se está aqui mais alguém que quer partilhar connosco o seu resultado. Está aqui a Ema, eu não sei se estou aqui a vê-la, como tem as câmaras desligadas, eu não sei se a Ema está aqui e se quer partilhar connosco. Ou então, estou aqui a olhar para outra pessoa, Helena, quer falar ou não sei se está, eu não falei consigo, quer dizer alguma coisa? Sim, Helena! Se quiser ligar o seu micro, pode ligar o micro aí e partilhar connosco também. Helena também nunca falou, é a primeira vez. Eu agora olhei para aqui e vi ela com a câmara ligada e quando me acharam que tem a câmara ligada, eu sou a primeira aí para cá. Consegue-nos ouvir, Helena? Então, é assim, muito boa noite a todos. Boa noite! Eu sou Helena Casaca, sou enfermeira e estou muito encantada com os meus adesivos. Estou a fazer há quatro meses, quatro, sim, e tenho sentido algumas coisas interessantes. Hoje, a falar com uma colega que também está a fazer, eu estava-lhe a dizer, olha, cortei o cabelo há tão pouquíssimo tempo e está enorme. O X39 vai-me fazer crescer o cabelo. E mais, tenho duas amigas que acham que o meu cabelo está mais preto. Eu também reparei nisso, eu também reparei. Está mais preto, não sei se já estão a nascer os cabelos pretos. O que é que está a acontecer? Mas a cabeleira está mais escura. E o cabelo está a crescer a uma forma assustadora. Na segunda-feira, tive uma lombalgia daquelas de não me conseguir endireitar. E eu pensava, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que ir trabalhar. Fui ainda para lá, ainda fui um bocadinho torta. Coloquei o meu X39 na zona da dor, mesmo na lombalgia, onde eu tinha a dor mais intensa. E passado pouco tempo, estava a trabalhar lindamente, sem problema nenhum, sem dor. Até me esquecendo da lombalgia, que não é uma coisa fácil de resolver. e hoje estava a conversar com a Paula e estava-lhe a dizer, olha, aconteceu-me isto assim, assim, assim. Pá, lombalgia. Sim, olha, pá, lombalgia. Até me esqueci que ia com ela. Portanto, estou encantada. Eu não fiz por razão nenhuma, fiz por prevenção. Eu que achava que dormia muitíssimo bem, depois soube-me dormir muito melhor. Eu não sabia que não dormia bem. É como eu. E agora estou a dormir lindamente, Carla, lindamente. Estou fazérrima. Ótimo, Helena. Obrigada por partilhar connosco também aqui o...